Tiago, como o governo tem se preparado para atender as necessidades das empresas e do próprio governo de transformação digital? O papel do governo é de ser o habilitador para que essa transformação aconteça, para que os transformadores, os inovadores, os empreendedores e empreendedoras brasileiros e brasileiras tenham a condição de mover o Brasil para uma economia cada vez mais baseada em dados, uma economia cada vez mais dinâmica, uma economia cada vez mais inserida no mercado internacional. Então, a partir dessas provocações que vieram da sociedade, é que a gente elaborou, por exemplo, a estratégia de transformação digital. A estratégia brasileira de transformação digital, ela se separa em nove eixos, então são cinco eixos habilitadores acerca de infraestrutura, habilidades, educação, inserção internacional e quatro eixos de fato transformacionais, onde a gente cria o caminho para modificar a relação governo-cidadão tendo a inserção de tecnologia cada vez mais forte e é onde a gente delimita uma visão de futuro para a economia brasileira, que é ter uma economia cada vez mais baseada em dados, num mundo de dispositivos conectados, com novos modelos de negócios surgindo todo dia. Falando em dispositivos conectados, o plano de IoT, quando ele sai, onde ele está agora, o que a gente pode esperar? A parte do mundo de dispositivos conectados trata-se justamente disso, criar as condições para que a gente tenha um ambiente muito rico de internet das coisas. Alguns fatores já estão aí na praça, já estão na rua, como as fontes, as linhas de financiamento, tanto do BNDES quanto da FINEP, para desenvolvimento de devices e plataformas em IoT. A questão normativa vai ser dividida em duas coisas, né? Um, aquilo que pode ser feito por decreto, onde a gente delimita o que é, o que a gente pretende, quais são as prioridades. E o decreto, ele já passou por todas as fases de análise técnica, já tem todos os pareceres. Então, nesse momento, ele está na presidência da República, aguardando um momento de maior conveniência para a sua assinatura. A outra etapa, que é algo que a gente ainda pretende avançar, é discutir as questões tributárias, normativas envolvendo a IoT. E a gente, inicialmente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, faz uma proposta ousada, que é o de isentar sensores de IoT da homologação do órgão regulador e também de isentar de muitas taxas, como Fistel, Funtel. E, talvez, seguir para um caminho em que a gente tenha, de repente, até um feriado tributário em aplicações e devices, então, essas coisas.